O dia foi de festa para os alunos da extensão da escola municipal professor Antônio Lopes Lins no Caiobá, a nona escola a receber revitalização este ano. É o projeto onde nós estamos revitalizando 206 escolas simultaneamente e já entregando num prazo recorde para a população de Campo Grande. Neste prédio são 420 alunos de 4 e 5 anos, que agora contam com um pátio coberto e outras melhorias. A revitalização da parte elétrica, hidráulica, pintura e melhorando os ambientes onde as nossas crianças têm o ambiente de aprendizagem. A prefeitura anunciou também a implantação do botão do pânico por meio do aplicativo Educação Mais Segura, que é interligado à Guarda Civil Metropolitana. Depois de acionado, o tempo de resposta é em média de 3 minutos. Os servidores da educação e da segurança estão sendo capacitados para utilização e cadastro no aplicativo. Quem vai ter acesso a esse aplicativo são todos os servidores da Guarda Civil Metropolitana, inclusive desde Chefia, inclusive eu também vou ter acesso. Por que isso? Porque você tem um controle maior, um acionamento maior de uma rede, não só uma viatura local, mas sim porque caso aconteça algum problema com sinal que nós sabemos que pode ocorrer, questão de celular, de internet, então nós não deixamos direcionado somente para uma viatura, mas sim para toda a rede da Guarda Civil Metropolitana. A prefeita colocou o aplicativo à disposição das escolas particulares. Ficamos aí um mês testando o aplicativo e agora nós estamos doando o aplicativo Educação Mais Segura para as escolas particulares de Campo Grande, para os outros municípios do estado e através da Frente Nacional de Prefeitos Nós também vamos doar esse aplicativo em rede nacional para que a cidade e a Secretaria de Educação que quiser também tenha essa disponibilidade de ter. A gente pode autorizar para que outras pessoas possam baixar esse aplicativo e a autorização ser feita para com a Guarda. Então a Guarda teria esse monitoramento com as escolas particulares ou outras secretarias que tiverem interesse.